Eu preciso que você abra a sua Bíblia no 2º Livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 1, 2º Livro dos Reis, capítulo 4, verso 1, que nos diz assim, certa mulher das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, meu marido teu servo morreu e tu sabes que ele temia o Senhor, é chegado o credor para levar os meus dois filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou, o que tinha de fazer? Diz-me o que tens em casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada, senão uma botija de azeite. Versículo 8, certo dia Eliseu passou por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão, daí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Disse ela ao seu marido, veja o que este que passa sempre por nós, é um santo homem de Deus. Façamos-lhes pois em cima, um pequeno quarto, uma obra de pedreiro, ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, e quando ele vier a nossa casa, retirar-se-á para ali. Feche seus olhos por um momento. Pai, em nome de Jesus, continua falando conosco, usa-me como um canal de bênção, nesta hora, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus. Amém? Nós temos dois textos tão próximos. Sete versículos contam a história da mulher que fica viúva e tem o desejo de procurar o profeta Eliseu. A partir do versículo 8, outra mulher entra no cenário bíblico para também estabelecer um relacionamento com o profeta. Só que o relacionamento mantido pela mulher que entra no cenário no verso 8 é totalmente diferente do relacionamento mantido pela mulher que entra no versículo 1. Eu quero falar sobre dois tipos de relacionamento. Pessoas, muitas vezes, se comportam como a primeira mulher. E nós vamos fazer distinção entre os dois relacionamentos. A primeira mulher que busca Eliseu, busca Eliseu porque tem uma necessidade. idade. Relacionamentos baseados em necessidades tem por efeito pouca duração. Pessoas que buscam a Deus ou buscam outras pessoas ou buscam amizades ou buscam igreja com o intuito apenas de receber, corre o risco de não ter uma vida contínua em seu relacionamento. A primeira mulher quer sim, mas ela quer porque tem uma necessidade. E isso a faz procurar a Deus. Aliás, muitas reuniões hoje são pautadas ou tem pauta a necessidade das pessoas que vêm. Pode notar que o discurso, às vezes, de algum preletor é assim. Você que está doente. Você que está desesperado. Você que está falido. Você que usa o casamento pelascado. Você que tem um filho perturbado. Você que tem uma causa na justiça. Jesus tem uma solução. Aí, vamos imaginar a cabeça de quem não tem nada disso. Bom, eu não estou com problema na justiça. Minha mãe é doida, mas é o normal. Filho é aquilo mesmo, não tem jeito. Eu não estou doente. Não tem nenhum satanás em mim. Então, o que eu vim fazer aqui? Porque pessoas constroem a ideia de que precisamos procurar a Deus porque temos uma necessidade. Então, assim que eu recebo aquilo que eu procurava, a minha fé tende a esmorecer porque acabou a minha necessidade. Até que apareça, aí eu volto de novo. Mas não é desse relacionamento que eu quero falar. Eu quero falar do relacionamento da segunda mulher. A sunamida. Uma mulher que não está afim de receber nada. O texto diz que um dia, Eliseu passando por Sunem. Uma mulher olhou para o profeta, para o homem de Deus e diz assim. Vão lá em casa para você fazer um lanchinho. Presta atenção. Tinha alguém doente na casa dela? Ela estava precisando pagar alguma dívida? Problema com o marido? Causa da justiça? Então, por que ela chamou o profeta? Porque ela não estava afim de receber. Ela estava afim de oferra. E a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Relacionamento começa legal. Quando você entra num relacionamento querendo oferecer. E não receber. Quando você entra num relacionamento não por uma necessidade em si. As coisas são diferentes. A primeira mulher tem uma necessidade. E sua história acaba em sete versículos. Ela até recebe o milagre. Mas acabou. A segunda não. Ela olhou para o Eliseu. Que vinha passando. E devia estar com carinha de fome. Alguma coisa assim. E falou, Eliseu. Essa tradução é minha. Ela não é do João Ferreira não. Ou não pulindo lá em casa para você comer um lanchinho. Eles e eu devem ter pensado. Mas os outros me procuram. Só para resolver o problema. Isso deve ser uma isca. Quando eu chegar lá depois da comida. Tem um demônio. Aliás, hoje o troço está tão bagunçado. Que as pessoas vêm à igreja. Você vai expulsar o demônio. Sai a pessoa. E o demônio fica aliviado no banco. Sentado. Falando. Gente, ainda bem que eu vim nesse culto. Tiraram essa pessoa carregada de cima de mim. E cuidado que você pode estar rindo de você mesmo. Mas olhe bem aqui para mim. Eu não vejo necessidade na segunda mulher. Ela busca um relacionamento com o objetivo de oferecer. De se doar. Ela diz. Eu tenho algo para oferecer para um homem que traz a representação do próprio Deus. Olha só. Só que. Como todo relacionamento sadio. Ele cresce paulatinamente. O texto diz. Que depois dessa visita. Todas as vezes que Eliseu passava por Sunem. Entrava lá para comer. Eliseu já chegava pensando. Tem uma dona aqui maneira. Receptiva. Solícita. Vamos lá na casa dela, Jazzy. Fazer um lanchinho. Porque relacionamento, gente, começa assim. Você quer se relacionar, não entre de cabeça. Lá onde eu moro, a gente toma banho de rio. Hoje, já se sinta muito ruim. Porque a água está sumindo. Mas antigamente, nós íamos tomar banho de rio. Quando nós chegávamos num poço novo, onde ninguém conhecia. Ninguém mergulhava. Um dos meninos entrava na água e ia assim, ó. Outros mergulhavam assim. E olhando primeiro, onde tinha? Pedra. E quando via que não tinha, falava, pode pular. Não pula ali, não. Porque ali tem pedra. Hoje, as pessoas pulam de cabeça em lugares e relacionamentos que não conhecem. Abre a gaveta de suas emoções e contam tudo para os outros. Eu sei de uma irmã, falou comigo, eu vou embora dessa igreja que só tem fofoqueira, que não dá para se relacionar. Eu falei, o que é que houve, irmão? Eu já sabia o que era. Mas eu queria que ela falasse. Ela pegou uma irmã da igreja e contou para a irmã da igreja que o marido dela estava fraquinho. Vê se isso é coisa de falar para os outros. O que é que aconteceu? A irmã... E provavelmente ela falou, não conta para ninguém, não. Porque essa é a senha para espalhar. É ou não? Quando você quer que as pessoas falem para todo mundo, você diz para ela não falar. Quando você quiser que ela não fale, você diz, estou pedindo segredo, não. Fala para quem tu quiser. A mente da pessoa pensa. Falar nada não, vó. Eu não sou a única que ela falou. Quando eu falar, já não vai ser mais novidade. Olha só. Hoje está assim de gente com sérios problemas. Eu expliquei esse dia na igreja uma coisa. Que eu quero explicar a você a nível de relacionamento maduro. Ele é construído vagarosamente. Você quer ganhar a confiança de alguém? Primeiro conte algo que não tem nada a ver. E diga, não conta não. E vê se a pessoa conta. Se ela contar, esse é um sinal. Não fale mais nada. Só que as pessoas entram em seus relacionamentos de cabeça. Conhece um homem hoje na internet que diz que é alto, louro, dos olhos azuis. Rico, poderoso. Você acha que ele ia estar atrás de tudo? Um homem ia estar disponível. É ingenuidade demais. É. É ou não é? É. Tem que ter perspectiva. Tem que ter senso. Olha só. Hoje as pessoas acreditam em tudo que lhe falam. Abre a gaveta de suas emoções. Conta as coisas. Vai devagar, meu filho. Relacionamento. Devagarzinho. Primeiro, recebeu por um lanchinho. Depois o negócio já evoluiu. Para todas as vezes que passava por lá. Porque é assim. Porque a Bíblia diz que eu tenho que amar. Tenho que amar todo mundo. Mas não preciso gostar. Você sabia disso? Sabia não, né? Pois é. Por isso que você se lasca. Eu vim aqui para esclarecer isso. A Bíblia diz que eu tenho que amar todos sem destino. Todos. É ou não é? Amar e adeus sobre todas. E o seu próximo como? Mas a Bíblia não manda gostar de todo mundo. Tem gente que eu amo, mas não gosta. Tem uma turma da minha família, da família da minha mulher, que eu amo. Se precisar de mim, eu ajudo. Fico doente, eu compro remédio, lepo, meeto. Faço, mas na minha cara não convido, não. Não dá para viver. É que gostar tem a ver com gosto. Gosto tem a ver com prova. Você provou e não gostou. E se você tentar conviver com alguém que você não gosta, no final, você não gosta e nem ama. Que aí já criou. Lá para o inferno, essa praga, essa peste. Você tem uns parentes assim, não tem? O cara acabou com o seu Natal de 2010. 2011, você convidou de novo? Acabou. 2012, acabou. Aprenda a lição. Então, tem gente que você ama. Aliás, tem que amar todo mundo. Agora gostaram, não precisa de gostar de todo mundo, não. E pior, tem gente que nessa construção comete o erro, por exemplo. Teve uma divergência. Aí separou. Depois de um tempo, houve um reajuste e um perdão. O que eles fazem? Tenta viver próximo de novo. Já, já, briga de novo. Vai embora sua besta. Vai embora a besta. Depois já não é mais besta, é irmão de novo. Besta de novo. Então, aprenda, querido. Só não dá pra fazer isso com marido e mulher. Aí, você falou sim, lascou sua vida e eu não tenho nada a ver com isso. Certo? É a única coisa que você tem que aguentar. Não dá pra ver. Como é que eu fui viver? Vai embora. Não dá. Tinha que ter pensado antes de casar. Então, relacionamento. Principalmente você que não casou. Quem não casou, levanta a mão. Só quem não casou. Isso, isso. Isso. Glória a Deus mesmo. É isso aí. Gostei. Entendeu? Quem casou? Levanta a mão. O solteiro. Sabe por que é questão gritando assim? Pra enganar vocês. Mas, preste atenção aqui em mim. Hoje, pessoas constroem relacionamentos rápidos demais. Mas, olha só o relacionamento que essa mulher quer manter. Primeiro, não é um relacionamento onde ela busca alguma coisa. É um relacionamento pautado onde ela quer oferecer. Segundo, é um relacionamento que vai crescendo ao longo do... A Bíblia diz, conhecei e prossegui em conhecer. Ao Senhor e tudo, querido. Vá devagar. Não mergulhe de cabeça que vai quebrar o pescoço. O Senhor e tudo, querido. Vá devagar. Legenda Adriana Zanotto